Oi! Gosta de carinho, né? Aqui, que beleza, ó! Carinho, pai! Carinho, papai! Que eu gosto! Olha que sono, pai! Que sono, neném! Olha só, neném, que sono, né? Nossa, pai, que sono! Depois do almoço, olha! Olha só, gente! Depois do almoço, um cafuné de soninho, que gostoso, olha, gente! Que cafuné gostoso, gente! Olha! Dá até pra tirar um cochilo, né, Lola? Que gostoso! Um cafuné, gente! Olha, gente! Toda cheia de manha, né? É, ó! Menina bonita! Menina bonita! Tô com sono, pai! Ei! Quer brincar? Tô com sono, papai! Tá com muito sono, neném, tá? Neném, gente, pai tá com sono! Deixa eu ver a carinha! Tô com sono mesmo, ó! É! Quero ficar quietinha, porque eu tô com sono! É, ó! Coisa bonita, ó! Olha o tamanho! Tá dando um metro já, né, Lola? Olha! Então, sobe, papai, ajuda! Sobe! Aí, sobe! Aí! Que coisa bonita! Olha! Olha que menina linda! Que menina linda! Né? Linda e educada também! Saiu do... Saiu do colo do pai, subiu aí! Só pra fazer cocô, né? Pra não fazer cocô no colo do papai, né, Neném? Eu sou educada demais, meu pai! Sou muito educada mesmo! Agora eu quero voltar pro colo de novo, ó! Fiz cocô! É! Não, no ombro não, Neném! Coisa manhosa! Coisa manhosa do pai! Eu quero ficar no ombro agora, pai! Oh, meu Deus! Amanha! Olha! Amanha! Olha! Amanha dessa menina! Olha! Que menina bonita! Querendo subir no ombro! Devagarzinho, devagarzinho, sobe, né, Lula? Hein? Hein, menina? Hein, menina? Hein, menina? O que você tá fazendo ali, meu pai? Pode mover forte, não! Só brincar, tá bom? Tá bom? O que você tá pedindo? É o ombro? Então sobe! Pai, deixa, sobe! Sobe no ombro, então! Sobe! Sobe! Papai vai deixar! Sobe! 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 Sobe, então! Pode subir! Aí, vai, deixou, ó! Aí, sobe! Só não sei se tá pegando você! Sobe! Aí, subiu no ombro! Subiu no ombro que você queria, né? É isso que você queria, é? Bonita do pai, hein? Bonita do pai, é? Eu sou bonita! Eu sou bonita! É? Boniteza! Boniteza! É, meu Deus! Carinho que você quer! É! Carinho, pai, que eu tava querendo! Carinho! É! Carinho que eu quero!